E olha, a gente segue falando sobre carnaval. Nesta quinta-feira aconteceu a primeira edição do Bailinho da Inclusão na Orla da Atalaia. Pessoas de todas as idades caíram na folia. Põe aí na tela do Balanço Geral. Antes da banda chegar, a Maria Fernanda estava se preparando. Ela caprichou na fantasia e fez aquela maquiagem especial. Tá animada pra pular, pra dançar? Pula pra dançar. O Bailinho da Inclusão reuniu diversas entidades para proporcionar um momento de diversão. A gente veio junto com o serviço de convivência e fortalecimento para a pessoa idosa, a convite da Sandra, que é professora da Universidade Tiradente. E a gente veio trazer o momento de descontração, porque eles amam o carnaval, então eles ficaram super empolgados com esse momento de estar saindo do nosso equipamento, vindo pra outro ambiente e estar curtindo o carnaval. Nós fomos convidados para trazer um pouco de aconselhamento nutricional, trazer um pouco de educação nutricional também e algumas orientações, mas a proposta, na verdade, é trazer alegria, né? Alegria de forma descontraída. Trouxemos nossos usuários, nossos assistidos, para passar uma tarde diferente, uma tarde terapêutica. O Sinai também está presente aqui na feirinha Inter Brasil com o nosso stand. O nosso stand, ele vende artigos, vende adereços que foram confeccionados pelos nossos próprios usuários. O evento foi realizado dentro de uma feira de moda na Orla da Atalaia, em Aracaju. A Inter Brasil, ela acolheu essas pessoas especiais e fazendo delas pessoas especiais junto com a gente, nesse baile de carnaval que nós estamos fornecendo, realizando, na verdade, hoje aqui na Inter Brasil. Então começou a tão esperada banda. Idosos, crianças assistidos, aproveitaram para cair na folia. E eles já deram pontapé no carnaval, aqui mesmo, no Bailinho da Inclusão. Música 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 Música